Música Ninguém canta Ao ar da meia-noite Não ligas à minha amada Que me encontraste na rua Que me encontraste na rua Às quatro da manucada Como uma pinguinha de água Dessa que eu acho poder Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gostar de ser E alguma gostar de ser Quero molhar a garganta Quero cantar como a boa Quero cantar como a boa Como a boa ninguém canta Ao ar daquela janela Pois olhos me estão batendo Batei-me devagarinho Batei-me devagarinho Eu quero molhar a garganta Dá-me uma pinguinha de água Dessa que eu acho poder Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Quero alguma gostar de ser Como é que é Ana? E alguma gostar de ser Quero molhar a garganta Quero cantar como a boa Quero cantar como a boa Como a boa ninguém canta Não me atires com pedrinhas Ela é que sabe Porque estou lavando a loita Ai, a loira, a loira Ai, a loira, a loira Vai atirar-me com beijinhos Atirar-me com beijinhos Ei, quem busca ninguém a oita Ai, coitadinha dela Dá-me uma pinguinha de água Dessa que eu acho poder Vem, vem, vem Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gostar de ser Alguma gostar de ser Quero molhar a garganta Quero cantar como a boa Quero cantar como a boa Só para a boa ninguém canta Virou Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantilas À porta da sua amada Vem, vem Por ouvir canta também É a sua amada Estou Às quatro da madrugada O passarinho cantou O ano, 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 ano Olha lá o chão É de sua fritura O que é da terra, o Ana Nem a sua mãe que é dura Nem a sua mãe que é dura Nem o samba do meu O ano, 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 ano A sua é minha e eu sou O que é que eu levo dia Pela manhã quando nasce É que logo cresceria Se só um dia faltar O ano, 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 ano Está o jeitinho A que é dura Para a tua terra, o Ana Nem a sua mãe que é dura Sai a sua mãe que é dura Nem o samba do meu O ano, 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 ano Viva a Ana! Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva! Viva, 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 viva Deixa passar É uma linda brincadeira Cantezão, vamos bailar O barzinho da madeira Deixa passar É uma linda brincadeira Cantezão, vamos bailar O barzinho da madeira A madeira é o jardim A madeira é o jardim Como tudo é igual, como tudo é igual É o encanto sem fim, é o encanto sem fim Rainha de Portugal, rainha de Portugal Deixa-me passar, é a ruína brincadeira Que a gente vai muito barato, o abadinho da madeira Deixa-me passar, é a ruína brincadeira Que a gente vai muito barato, o abadinho da madeira O charanga foi ao afa, o charanga foi ao afa A mulher ao charanguejo, a mulher ao charanguejo A filha ficou em casa, a filha ficou em casa Dando abraços e bem, lutando eu braços e bem Deixa-me passar, é a ruína brincadeira Que a gente vai muito barato, o abadinho da madeira Deixa-me passar, é a ruína brincadeira Que a gente vai muito barato, o abadinho da madeira A putz, o que disse, o que disse Epa Epa Obrigado.